Bem-vindos ao nosso canal Coisa de Famoso e o canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre a vida dos famosos e a influenciadora Jéssica Beatriz Costa viajou para Santiago no Chile. Ela postou momentos lá no Chile já e também desejou feliz aniversário para a irmã Monique Isabela. Então, ó, conto com a ajuda de vocês que conhecem, ó, eu tô aqui em Santiago, no Chile. Se vocês puderem me indicar lugares bacanas, tipo, pra fazer hoje, por exemplo, ah, sentar num lugar, comer um negocinho, tomar, sei lá, um cerveja, um vinho, sabe? Tipo assim, um lugar, assim, de boa, sabe? Pra ver gente. Eu não sei o que que eu faço, porque já são seis horas da tarde e, assim, eu tô realmente um pouco cansada do voo e tal, né? A gente chega de viagem, dá, se fica cansado, não adianta. Mas eu quero muito sair e dar um rolezinho por aqui. Então é isso, quem puder me mandar dicas de restaurantes legais ou barzinhos e tal, uma coisa mais de boa, por favor, deixar aqui na caixinha. Eu vou ficar muito grata, agradecida e eu vou falar muitas graças pra vocês que me ajudaram. Oiê, gente, ó, eu quero agradecer pelas dicas de restaurantes que vocês mandaram. Eu vou olhar. E amanhã eu vou em um, porque hoje eu fiquei aqui pelo hotel mesmo, tava muito cansada. Vi um pôr do sol maravilhoso. tomei um drink, comi um ceviche e tomei uma taça de vinho chileno, que é incrível, maravilhoso, inclusive. E agora eu vou terminar de assistir uma série que eu tô assistindo, que é muito boa, inclusive. Assisti metade no voo e vou terminar de assistir agora. Vou dormir e descansar, porque amanhã de manhã eu já tenho um itinerário totalmente programado e mara pra conhecer aqui em Santiago, vou mostrar tudinho pra vocês. Então é isso, um beijo, boa noite, fiquem com Deus. E até amanhã, que eu vou mostrar tudo daqui pra vocês. Jéssica Beatriz está super animada para começar os passeios pelo Chile. Ela postou hoje um lindo pôr do sol no hotel em que ela está hospedada. E esses foram os stories dessa terça-feira da influenciadora Jéssica Beatriz. Buenas tardes, muchachos e muchachas. É que a mocinha vai ter que aprender a falar espanhol, vai ter que aprender a falar, porque não hablo que é nada. E eu fiquei com tanta vergonha, gente. Nossa, que vergonha. Nem o básico, sabe? Eu não sei, parece que eu desaprendi o básico que eu aprendi na escola. Mas estamos aqui para tentar hablar melhor. Enfim, vou mostrar pra vocês a vista, que é a coisa... Vira a câmera, olha essa cordilheira. Olha essa cordilheira. Muito linda, né? Deixa eu tirar essa aqui. Cara, tá... Sim, é surreal. Que cidade maravilhosa. Eu tô aqui pra mostrar o meu quarto. Muito deles. E é isso. Cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. Tô animada, vou arrumar pra ver o que eu vou fazer hoje.